Bom dia, boa tarde, boa noite. Garganta meio zoada já, nem de aulas, é eu lasqueiro. Mas tamo aí, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo aqui é um NM, narrativa musical, e a escolha da artista da vez é bastante importante. Bastante importante porque eu gosto pra cacete desse artista. Uma das grandes musicistas japonesas, essa aqui, ela é lendária. Ela tem uma carreira incrível com a Shainaringo. A Shainaringo eu conheço ela há mais de 10 anos já, há um bom tempo já. E eu acompanho a carreira dela junto com a adotada Hiraku, a da Ricardo. E, mano, essas duas pra mim são fantásticas, né? Ambas são incríveis. Tanto a Ricardo quanto a Shainaringo. E o legal da Shainaringo é que ela tem uma variação enorme de estilo. Ela pega mais uma bossa nova, vai pro rock, vai pra uma coisa mais pop, vai pra uma coisa mais até inca, por assim dizer. Ela varia muito, sabe? E ela é muito multifacetada. E a produção das músicas são geniais, assim. O como ela consegue criar a atmosfera sonora das músicas. Mas, focando nessa especificamente, que é uma música que eu gosto pra cacete. Tem um clipe muito incrível também. Eu não sei qual época dela, é que ela tem vários momentos na carreira, né? Eu não lembro especificamente qual momento da carreira é essa música em si. Mas gravando a tela pra vocês e lendo a letra e interpretando um pouco a letra, né? Vamos lá. Depois eu ouço a música, né? E descrevo um pouco a sonoridade e outras características também, né? De tudo modo, o vocal da Shainaringo é fantástico. Tá sempre fantástico. Mulher é incrível. E aqui temos a música Yamine Furuame. Chuva caindo no escuro. Em inglês fica mais interessante. Em inglês ficaria como A Diving Rain in Darkness. A chuva ou a queda da chuva nas trevas. Ou na escuridão. Depois eu ouço esse clipe aqui, né? Que eu vou deixar na descrição também o clipe. Pra gente poder debater. Eu ia pegar aqui do Letras, mas é muito bugado a configuração dele. Pra você ver, fica tudo estranho. Vou pegar aqui do Agalume mesmo. Que é a mesma letra, a mesma tradução. Então vamos lá. Letra é a seguinte. O calor intenso me acordou do sonho que estava tendo. Como eu fui embarcar na linha Tousai. Eles não me deixaram desembarcar em Shinjuku. Tousai no caso é uma das estações. Bem. Eu não consegui encontrar meu caminho. Meus braços e cabelo e pescoço estavam se molhando na chuva morna que você odeia. As coisas que chovem sobre sua cabeça, talvez chuva, talvez destino. Certamente você não espera que eu deixarei as coisas assim. Eu estou certa em lhe proteger. Eu mesma. Então. Interessante. Eu estou certa em lhe proteger. Eu mesma. Então deixe-me perto de você. Todo dia que a previsão do tempo erra, nos é mostrada a escuridão da mentira. A motivação e a excitação e o grito sufocado. Esta está se cansando e se parece que logo irá desaparecer. Eu não quero convocar isso. O cheiro da sujeira vazia e da malva da Índia. Vamos descobrir no fim lá o que significa isso. O dia que chega até nós, até mesmo agora, mudando para uma cena perfumada. Dedicando eu mesma em te conhecer, talvez praticável, talvez impraticável. Não é como o dia nunca virá. Não é como o dia nunca virá que eu estou satisfeita. Então deixe-me perto de você. Larga-me em suas mãos. Talvez perigoso, talvez seguro. Não é porque algo tem que ser assim que devesse segurar isso. Eu apenas darei tudo a você, sem arrependimentos. As coisas que chovem sobre sua cabeça, talvez chuva, talvez destino. Certamente você espera que eu deixarei as coisas assim. Eu estou certa em lhe proteger. Eu mesma. Então deixe-me perto de você. Aí até aqui a espécie de flor, no caso, o segundo nome. Aqui é a linha de metrô, né? O metrô que interroga na Kanuward, Tóquio, Afunabashi, Shiba. A cordalinha nos mapas é azul. Seu nome pode ser traduzido como linha leste-oeste. Então aqui as pequenas esquemas para identificar duas palavras difíceis no texto, né? Palavras muito difíceis na música, na letra. Também sem voz, né? Perdão, hein? Mas, primeiramente, essa letra aqui é muito difícil. A tradução é provavelmente ruim, tá? Eu diria que é bem ruim. Eu não tenho certeza. Mas a tradução é muito bagunçada. De todo modo, vamos pegar a moral da história aqui. É um interlocutor. Na verdade, é uma pessoa meio que narrando uma história. Mas não uma história coesa. Narrando uma ação. Ou melhor, um vínculo. Então temos aqui. O calor intenso acordou do sonho que estava tendo. A pessoa estava descansando, sonhando. Isso aqui numa linha de trem, né? Ou seja, está à deriva. À deriva e longe do seu destino. Bem longe. Porque o destino foi desviado. No caso aqui, metaforicamente falando, não. Na prática mesmo. Porque aqui tem as linhas de trem reais, né? Não consegui encontrar meu caminho. Meus braços e cabelos e pescoço estavam se molhando na chuva morna que você odeia. E esse interlocutor aqui? Não sabemos. Mas é uma pessoa que está sempre sendo protegida em destaque em luz iluminada. Aqui temos a jornada daquela pessoa perdida. Que é o protetor, né? Que é o grande protagonista. Mas ele protagoniza um esmero. Um direcionamento, né? E aí o ponto é. As coisas que chovem sobre a sua cabeça. Talvez chuva, talvez destino. Percebe que é sempre para o outro a música. Nunca é para você mesmo. Por mais que você esteja ali perdido, na chuva é para o outro. O outro é sempre o foco do olhar, né? E o outro aqui, nesse caso, é aquele que a chuva metafórica nesse ambiente é possível destino, né? Possível destino aqui é delimitado, destinado, determinado a outro indivíduo. Certamente você não espera que eu deixarei as coisas assim. Então, aqui está aquele protetor novamente. Aquela pessoa que está cuidando. Eu estou certa de lhe proteger. O interessante aqui é que além da pessoa ser protetora, ela fala eu mesma. Ela se coloca eu vou proteger. Então, deixe-me perto de você. É maternal. E ao mesmo tempo é amor. Mas é muito maternal. Então, eu preciso estar junto ao seu destino, mesmo estando perdido em algum momento, né? Eu estou me orientando em direção a você, né? Todo dia tem a previsão de um tempo. Todo dia que a previsão do tempo erra, nos é mostrada a escuridão da mentira. Então, aqui a metáfora seria a seguinte, ó. Buscamos verdades, buscamos certezas, buscamos conforto. Só que é probabilístico. E a previsão apenas fracassa. Quando ela fracassa, quando ela colapsa, você encara a realidade negativa. Que é a mentira em si. E é a motivação e a excitação e o grito sufocado. Porque isso é desesperador. A mentira é quando você perde o controle. É quando você perde a segurança. É quando você perde a estabilidade. A mentira é aquela expectativa que foi frustrada. A previsão aleatória que deu errado, né? E tudo aquilo que é a reação sentimental explode. Está se cansando e parece que logo irá desaparecer. Então a motivação, o grito, tudo isso explode e, ao mesmo tempo, esvanece. É como se fosse uma chama. Breve. Mas ao mesmo tempo intensa. Uma grande luz e depois apaga. Então a motivação, a excitação, o grito, tudo isso aqui, esse êxtase do desconhecido, é apenas temporário. Eu não quero convocar isso. Fala a protagonista. O cheiro da sujeira vazia ou da malva da índia. Da flor aqui, né? Então não quer trazer assim à tona essa intensidade. Essa intensidade odorífica aqui, no sentido de memória, né? No sentido de passado, no sentido de tragédia, talvez. Ah, o dia que chega até nós, até mesmo agora, mudando para uma cena perfumada. Então, meio que não quer rememorar, mas ao mesmo tempo quer destinar-se a um ângulo positivo. Uma cena clamorosa, perfumada, nostálgica. Dedicando ao mesmo em te conhecer. Talvez praticável, talvez impraticável. E aqui está a falta de conexão com a proteção, né? O protetor quer proteger. O protetor quer, de algum modo, direcionar para um paraíso, para uma coisa nostálgica. Para um passado agradável. Mas, talvez não seja fácil. Porque conhecer o outro, para poder protegê-lo, é necessário. E é complicado. Não é como o dia... Não é como o dia nunca... Aqui está muito mal, traduzido, cara. Não é como o dia nunca virá que eu estou satisfeita. Nunca virá. Nunca verá. Não é que um dia nunca verá que estou satisfeita. Então, deixe-me perto de você. Essa tradução é a pior parte possível da letra. Muito difícil traduzir isso aqui. É muito bugado. Não é como o dia... Deixa eu ver em inglês. Como é que seria? Será que tem inglês? Não tem inglês. Também está português direto. Vou tentar a vez. Não é como o dia. Nunca virá ou virá que eu estou satisfeita. Então, deixe-me perto de você. Então, nunca estarei satisfeita. Nunca chegará à satisfação. Então, eu preciso estar sempre ao seu lado, protegendo você. É uma vida totalmente direcionada. Totalmente vinculada ao destino do outro. Largue-me em suas mãos. Ao mesmo tempo, é um convite. Deixe-me em suas mãos. Ou... Largue-se em mãos. Essa palavra, largue-me em suas mãos, também é muito ruim essa tradução, cara. É horrível a tradução. De todo modo. Alguma coisa do gênero assim, ó. Me deixa ao lado. Esteja... Nutrindo a nossa relação. Nutrindo, talvez perigoso, talvez seguro. Então, tem um atrito, mas... Talvez perigoso, talvez seguro. Mas você tem que estar às mãos, né? Tem que estar próximo. Tem que estar em contato. Não é porque algo tem que ser assim que deve se segurar isso. É, novamente, a metáfora de segurar, né? Então, não é porque as coisas são ruins que deve mantê-las do mesmo jeito. Eu apenas darei tudo a você, sem arrependimentos. Então, todas as possibilidades, todo o destino, toda a segurança, toda a proteção, toda a vida está nas suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, essa vida está te nutrindo e protegendo. Ela está nas suas mãos no sentido de que você é dono dela. Mas, ela tem auto-vontade particular, autossuficiência, autonomia. E ela age. Mesmo estando à mercê dessa situação e submissa, ela está submissa com um projeto, com uma ordem, com uma determinação. Será tudo a você, sem arrependimentos. As coisas que chovem sobre a sua cabeça são chuva ou destino? O destino é quem, aqui? É a pessoa que está moldando o destino do outro. A chuva é a presença, talvez. É inevitável, né? E aí, fala o seguinte. Certamente, você não espera que eu deixarei as coisas assim. E é intromissivo, né? Eu estou certo em lhe proteger. Eu mesma. Então, deixe-me perto de você. É um mandatório, né? É uma demanda. É uma obrigação. É quase como se fosse... Como posso dizer? É até meio doentio, porque aquele que é protegido, ele é sufocado. Ele é protegido obrigatoriamente, sem poder se defender, em certo sentido. Ou fugir. Enfim, é uma letra intensa, muito complexa, com uma tradução horrível. Fenomenalmente horrível. Eu vou cortar aqui a trilha de fundo. Eu vou cortar, na verdade. Toda a trilha de fundo, tá? 100% Porque eu vou ter que ouvir a música enquanto eu comento. Aí eu já corto aqui pra cena 1 também. Só pra comentar, então, a sonoridade dessa música. Deixa eu diminuir o som aqui. O clipe. É um clipe muito intenso, com muito barulho. Começa com uma parte muito, assim, incômoda, né? Um barulho forte, pesado, de violino. Aí ele encaixa pra uma narrativa artística, né? Brincando com água, brincando com a dança, brincando com a arquitetura, com os movimentos do corpo, né? Enquanto aquele peso do violino continua constante e mais barulhos começam a complementar. É a noise, mas ao mesmo tempo é harmônico. Aí começa a engrandecer com uma melodia de fato, né? Não é mais apenas barulho. Aí a chinaringua aparece, finalmente. E é realmente uma dança, né? Uma dança de, ao mesmo tempo, sincronia. Mas é uma dança de beleza, né? É uma beleza e, ao mesmo tempo, é um comprometimento. E aí mostra a banda tocando violoncelo, violino. Assim, num cenário, assim, bastante composante. É melhor até mostrar o clipe pra vocês, já que vocês podem ver o clipe sem ter o som de fundo. Eu gravo pra vocês. Aí vocês podem ver aqui que tem um tipo de uma casa mais classe média, né? Aí a cantora cantando, né? Enquanto a música conduz. E é toda uma busca por corredores, como vocês podem ver, né? Enquanto ela vai direcionando o como ela vai proteger aquele que ela quer proteger, né? Aliás, só pra ampliar aqui que é melhor ainda. Aí tem toda a lógica também de... Olha que legal isso aí. Presta atenção no que tá no pescoço dela. É bem interessante. Ela tem um tipo de coleira no pescoço. E é tipo uma prisão, né? Asfixia, como diz mesmo a letra. É meio asfixiante. Mas olha a paleta. Essa cor meio pastel, meio retrô. Uma coisa bastante vintage, né? Uma coisa mais clássica. Tanto pelos instrumentos, quanto pelo cenário em si. Os móveis. A ambientação. É bem interessante. Eu não sei quantos anos ela tinha aí. Ela era bem jovem. Deve ter uns... Em caso dos 20 e poucos anos. Ela era bem nova. Olha, interessante essa pegada de câmera. Olha, é urbano misturado com... Agora tá na parte mais de excentricidade. Talvez insanidade. Essa música, essa letra, ela cai pra insano mesmo. Ela cai pra uma dependência doentia. Ou mesmo uma esquizofrenia, por assim dizer. E a vocal dela, cara. Vocês não estão ouvindo, mas tá na descrição. Depois eu ouvi. O vocal dela é fenomenal, cara. Ela tem uns agudos, assim. Mas os agudos com uma melodia, assim. É muito encorpada a voz da charnaringo, cara. Muito encorpada. Nossa, eu adoro. Aí, as quebras dela de vocal. Enquanto ela dá um clímax. O que mais chama a atenção da charnaringo nunca é o instrumental. É sempre o vocal, cara. É sempre como ela direciona a sua própria... A própria voz ao transmitir e apresentar as palavras. Apresentar a própria narrativa, né? Junto com a sua sonoridade, né? Junto com a sua vocalidade. E isso é a música em si. Apesar dela ser muito bem produzida, essa música. Sim, em todos os sentidos. Na parte clássica. Na parte de noise. Na parte de outros instrumentos. Fazendo o contrapeso. A guitarra. A parte mais rock. A parte menos rock. É muito difícil de, sei lá. Fechar uma caixa. O que diabos é esse estilo da charnaringo? Porque é muito multifacetado. E se percebe que tem toda a insanidade no clipe. Dela ser meio alucinada. E querer se matar. E ao mesmo tempo... Essa decadência luxuosa. Iluminada. E ao mesmo tempo essa pegada de selvageria. Como mostra na floresta naquele momento. Cara, é muito bom o vocal da charnaringo, cara. É muito potente, cara. É muito bonito. Ela é toda excêntrica, né? Toda insana. Na sua atuação. Claro que ela não é ballarina. Acho que ela não é ballarina. Mas ela não chega a dançar. Mas cadê o cara quem ela protege aqui? Esse que é o ponto. Pode ser que aquela proteção. Na verdade não seja um outro externo. Seja a si mesmo. Seja seu próprio ego. Sua própria identidade. Se você interpretar aquela proteção. Como proteção de um não outro. Mas sim a si mesmo. É bem interessante também. Então o externo não está sendo protegido. Quem está sendo protegido paranoicamente. É a sua própria identidade. Né? É meio que proteger o seu próprio passado. O seu próprio futuro. E sua própria estabilidade. Mesmo em um mundo completamente insano. Porque aqui não tem nenhum outro indivíduo. Qualquer outro. No caso do clipe, né? Qualquer outro personagem que exemplifique o direcionamento da canção. Mas foca muito no protagonismo da China. E na sua... Na sua leitura, por assim dizer, de múltiplas facetas emocionais. E é um clipe muito interessante. Um clipe muito interessante. Então pessoas, é mais ou menos isso, né? Agora, contando por aqui. Para o canal 1. Agora até para pôr a... Para o fundo de volta. Mas, mano. Eu adoro o Xanaringo. Adoro de coração. É... Uma escolha muito arriscada de letra. Né? Uma escolha muito difícil de música. Uma narrativa musical muito complicada. Por causa de todo o contexto aqui. Da tradução. Enfim. Da... Da própria dificuldade de interpretar. Da... Direcionamento da própria letra também, né? Enfim. Mas é... Mas essa ideia mesmo. É para enfrentar. Para vocês conhecerem. Para vocês talvez descobrir uma música nova. E talvez um artista novo. Né? Quem ouve isso aqui. Ou cultivar um pequeno paralelo comigo. Uma empatia com o artista que ambos gostamos. Xanaringo, né? Talvez esse cara aqui porque gosta dela também. É... Em tese é isso, tá? E aí desculpa aí pela precariedade das análises do clipe. Ou mesmo das possíveis leituras. Porque é uma coisa muito multifacetada. Muito difícil de ler. E eu não sou nada especialista em nada, né? Mas recomendo de verdade que vocês vejam. Ouçam a música, né? Vejam o clipe. E se possível acompanhe a artista. Que ela é uma artista lendária. Tá ligado? Incrível mesmo. Mas é isso pessoas. Grato pela presença. E até a próxima de um outro NMA. Com outro artista talvez europeu. E depois, posteriormente, um artista novamente asiático. Beleza? Então, falouz aí. Até a próxima.